Aplausos 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 A verdade é que nasci no amor de um trovador É o nosso bem, canta também, a nostalgia do sonho da dor Vem cá, meu bem, vem cá, vai repete no cheiro de nossa flor O meu carinho me dá, é a canção de amor Hoje o povo vai casar, mas o mundo vai te enrolar Consegui, não deixe não que o povo campeão Mas de feita a dor de não cantar O voto a mais é o sonho principal dos pastores da vida É lindo ver o que amanhecer O meu onze pastorina Dizendo o que? Dizendo o que é o meu carinho Tchau, tchau.